Olá, pessoal. Bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos aprender a conjugar o verbo schlafen. Schlafen. Ich schlafe. Ich schlafe. Du schläfst. Du schläfst. Er schläft. Er schläft. Sie schläft. Sie schläft. Es schläft. Ehe es schläft. Wir schlafen. Wir schlafen. Sie schläft. Sie schlafen. Sie schlafen. Sie schlafen. Sie schlafen. Viu como é fácil conjugar? No caso, aprenda os pronomes e suas terminações, identifique a raiz do verbo e você poderá conjugar qualquer verbo regular. No caso do verbo schlafen, não se esqueça da trema no du e no er, sie, es. Outros verbos que também são conjugados dessa forma são tragen, schlagen, fallen, fangen, waschen. Fahren, wachsen, fallen, backen, braten, raten, laden. Jetzt bist du dran. Agora é sua vez. Pause o vídeo, pegue uma folha de papel, lápis ou caneta, escolha um dos verbos e faça a conjugação. Para verificar o resultado, acesse o QR Code ao lado e busque pelo verbo desejado. É simples e rápido. E para finalizar, agora que você já sabe dizer eu durmo, aprenda a dizer eu dormi. Ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen. Ich habe gestern den ganzen Tag geschlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima. Tchau.